Fala galera do canal Games Imperdíveis, tudo beleza com vocês? Aqui é o Tael Dogs, mano, aqui está o meu smartphone, mano Aqui eu estou, galera, para responder mais uma pergunta de um dos meus parceiros, dos meus inscritos do canal Mas antes de responder, eu quero avisar a todos que nesse vídeo eu vou estar falando sobre a origem do canal Games Imperdíveis A história dele, né? Porque tem muitas pessoas que querem saber como o canal se desenvolveu, como ele se originou, como ele nasceu, quais são os seus objetivos e tal E eu vou estar falando nesse vídeo sem o meu traje do Tael Dogs, né? Beleza, mas vamos lá Bem, galera, a pergunta é do nosso inscrito de Salvatore Salve, mano, para você, salve, meu bro Ele é um amigazzo que sempre está me apoiando nos vídeos, sempre está assistindo meus vídeos E ele fez essa pergunta Qual é o jogo do Android que você não desinstalaria do seu celular, do seu smartphone? Beleza O jogo que eu não desinstalaria no meu Android, no meu celular, é o Zumbi Tsunami Que é um jogo que eu gosto muito, é um jogo de zumbi e com o decorrer das fases você vai com menos adversários, né? Se vocês querem baixar esse jogo, baixem e vale a pena vocês darem uma olhada nele porque é muito legal, muito viciante É esse jogo aqui, Zumbi Tsunami Beleza, galera? E esse jogo, você é o zumbi, você começa com um zumbizinho E você vai com menos outras pessoas Aí vai amontoando aquele zumbi Aí você vai correndo, é tipo o Mario Você vai correndo, correndo, correndo Aí vai pulando, pulando E se desviando dos obstáculos que vem Entre helicóptero, tem carro Aí esses obstáculos vai destruindo o seu zumbi Você tem que conseguir o máximo de pessoas Comer o máximo de pessoas possível Contaminar no caso E o objetivo é conseguir mais E caso os seus zumbis sejam todos eliminados Então você perde o jogo É muito legal, vale a pena você participar Você instalar e jogar, né? Futuramente, quem sabe, a gente faz uma série de zumbis de tsunami No canal Mas agora não Porque tem muita coisa legal Para colocar no canal Beleza? É mentira! Mas é isso aí, mano A sua pergunta Foi respondida pelo Tareldogsbili E é isso aí, galera Bom, agora Bom, agora vamos para o vídeo que muita gente quer saber Que é sobre a origem do canal Vamos que vamos Bem, pessoal Aqui eu estou Meu nome é Nathanael Eu sou aqui de Búzios, né? Eu vim pra cá Quando me casei, né? E pessoal, esse canal Eu já tinha ele Antes de eu me casar, né? Antes de eu me casar Eu já tinha esse canal Eu estava desenvolvendo ele E o meu sonho É que esse canal Ele venha a se destacar, pessoal O meu sonho é que esse canal Games Impedíveis Ele venha a ser um canal Que venha a ser uma referência Para todos os canais De games Porque Eu sempre tive esse objetivo De nunca Nunca ser igual aos outros Eu quero sempre me destacar Eu não quero ser o melhor Eu só quero fazer o melhor Entendeu, galera? O meu canal Games Impedíveis Ele nasceu Através de um sonho Que eu tive De youtuber E como eu tinha Um conteúdo bom de games Eu tinha alguma noção Sobre games Então Eu gerei O Games Impedíveis Eu fiz com que esse canal Ele Nascesse E assim Ele pudesse Crescer Então, galera Esse canal Games Impedíveis Nasceu De um sonho Porque Todo Todo Adolescente Da criança Ele tem aquele Desejo por jogos Ele joga Ele se diverte Mas acabou que Eu me Entreti tanto Ao mundo dos games Que eu decidi Me dedicar A essa área Me dedicar A esse ramo Então Eu tenho certeza Não só games Mas como também A tecnologia Internet Programa de computador Eu tenho a facilidade Para pegar essas coisas Então Eu fiz o games Impedíveis Para que eu possa Realizar meu sonho E qual sonho Colocar, galera Exatamente Todos os jogos Que existem Todos Todos os jogos Que existem Eu quero lançar No meu canal Desde os clássicos Até a nova geração Galera Playstation 3 Playstation 4 Cê é o bichão mesmo Hein, doido Que eu quero comprar Adquirir E eu quero lançar No meu canal A nossa nova geração Então Esse é o sonho Do canal Games Impedíveis Jogar todos os jogos Pegar todos Os tipos de jogos E lançar no canal Eu sei que Isso parece impossível Para muita gente Mas Esse impossível Ele não existe Para mim Porque Impossível Não existe Para aqueles Que tem um sono O senhor está anotando? Sim, senhor Vou pedir isso na prova Um sonho E eu sei Que eu vou realizar Porque o meu canal Vai se destacar O meu canal Vai explodir Tenho certeza Porque O objetivo É esse Fazer com que Todas as pessoas Você Pensa comigo Galera Existem vários jogos No mundo Aí às vezes A pessoa quer assistir Uma gameplay Desse jogo E não existe Canal Para esse jogo Aí se você Tem um canal Que tem todos Os jogos Que existem Então a pessoa Vai exatamente Nesse canal Porque ela vai Encontrar O que ela quer E ela vai procurar E vai encontrar Então por isso O objetivo do canal É esse Colocar todos os jogos Mano Eu tenho certeza Que eu vou conseguir Vai ficar muito bacana Vocês veem Que até jogo de Playstation 1 2 Eu consegui Rodar No meu computador Graças a Deus Que eu consegui Esse computador Galera O computador Que está me ajudando Muito É um notebook Mas um notebook Muito bom Um abençoado Que está me ajudando Muito A desenvolver Esse canal E a mostrar Esses conteúdos Que Vocês têm Confido No meu canal Games Impedíveis Beleza? É um prazer Conhecer Todos vocês Canais Que eu estou Sempre ajudando Estou sempre participando Não vou mandar Salve Para algumas pessoas Não Porque Eu não quero Fazer excepção Eu não me lembro De todos Então eu quero Mandar um salve Para todos Os canais Parceiros Para todos Os inscritos Que estão comentando Que estão participando Do vídeo Quero mandar um abraço Para vocês também Porque vocês É que fazem O canal Games Impedíveis Não sou eu Que sou o dono Do canal Games Impedíveis Todos nós Somos O dono Desse canal Somos nós Que movimentamos Esse canal Beleza? Espero que vocês Tenham gostado Da minha Explicação Sobre o Nascimento Do canal Games Impedíveis E eu quero Contar Galera Com a ajuda De vocês Se vocês Querem que eu Responde Uma pergunta Então deixe Essa pergunta Nos comentários Eu vou curtir Muito Eu vou ficar Muito feliz Se você deixar Uma pergunta Nos comentários Para que na próxima Tile Dogs Responde Que eu for fazer Eu venha Responder Vocês Beleza? Pergunte Sobre o mundo Dos games Pergunte Sobre o canal E eu vou Responder Eu vou Ficar muito feliz Beleza? Não esquece Galera De deixar Aquele like Especial Aquele like Imperdível E Se você é novo No canal Escreve aí Para não perder Minhas novidades Para ficar por dentro De tudo E é isso aí Então Até o próximo vídeo Eu agradeço A atenção De todos vocês E o apoio De vocês Então é isso aí E é isso aí Valeu Falou Galera Falou Obrigado.